Glória a Deus, aleluia, paz do Senhor para todos que nesse momento estão nos assistindo Abençoada a escola bíblica, né? Espero que todos tenham acompanhado, amém? Porque eu costumo dizer, queridos, que nesse período que nós estamos enfrentando Duas coisas vão acontecer Deus vai estar verdadeiramente levantando com mais um são e graça Aqueles que tem sede e fome do evangelho Mas também a figueira vai ser sacudida Porque aqueles que estavam dentro da igreja só por estar Sem ter compromisso, sem sentir sede e fome da palavra Vão se esfriar Estão dentro de casa, só assistindo filmes Só nas redes sociais Se alimentando com o que não deve Então, nesse período Vai ser também um momento De esfriamento para aqueles que verdadeiramente não estavam em Deus Mas aqueles que nasceram de novo verdadeiramente Vão sentir mais sede e fome Aleluia Porque vão dar mais valor do que é estar em colonia e estar em unidade Porque aqueles que verdadeiramente receberam uma nova vida Estão sofrendo dentro de casa Não porque não estão podendo ir para o shopping Não porque não estão podendo ir para a praia Mas porque não estão tendo condições de estar em unidade com a igreja Porque é isso que nos torna mais fortes É estarmos unidos em Cristo E eu sei porque eu sei Porque eu estou sofrendo com isso Porque não é igual Ah, estamos dentro de casa com a nossa família Mas não é igual Muitos de vocês Estão dentro de casa Mas só tem você que é convertido Aleluia E não é fácil A gente sabe que não é fácil Uma coisa é estarmos junto Com aqueles que tem a mesma visão Com o mesmo espírito Mas eu quero já profetizar para você Que está dentro da tua casa Sentindo sede e fome Olha para um lado, olha para o outro Ninguém está no mesmo espírito Mas entra dentro do teu quarto E teu pai que te ouve em secreto Vai te honrar Vai te visitar E aleluia Vai entrar com a providência Dentro do teu lar Dentro da tua casa Amém? Mas temos uma palavra Nesta manhã Para os nossos corações Que está em Zacarias 3 Zacarias 3 Esse livro de Zacarias É um livro profético É um livro de revelações É um livro apocalíptico Porque aqui Muitas coisas Eu vou dizer Quase tudo Aponta Para o projeto de Deus E mais ainda Esse versículo que nós vamos ler Esse capítulo que nós vamos ler Que é o capítulo 3 Esse capítulo 3 aqui É o próprio evangelho É o projeto de Deus para a humanidade Então vamos ler Do versículo 1 ao versículo 5 Zacarias 3 Versículo 1 ao versículo 5 E me mostrou O sumo sacerdote Josué O qual estava diante de Deus Diante do Senhor E Satanás estava A sua direita Para se lhe opor Mas o Senhor Mas o Senhor disse A Satanás O Senhor te repreende A Satanás Sim O Senhor que escolheu Jerusalém Te repreende Não é este Um tição Tirado do fogo Ora Josué Vestido de vestes sujas Estava diante Do Senhor Então Falando Ordenou Os que estavam Diante dele Dizendo Tirar-lhe Estas vestes sujas E a ele Lhe disse Eis Que tenho Feito Com que passe De ti A tua Iniquidade E te Vestirei De vestes Novas E disse Eu Ponha-lhe Uma Turbante Limpa Sobre a sua Cabeça E puseram Turbante Limpo Sobre sua Cabeça E o vestiro De vestes E o anjo Do Senhor Estava Ali Vamos ler até o versículo 7 E o anjo Do Senhor Protestou a Josué Dizendo Assim diz O Senhor Dos exércitos Se andares Nos meus Caminhos E se observares As minhas Ordenanças Também Tu julgarás A minha Casa E também Guardarás Os meus Atos E te darei Lugar Entre Os que Estão Aqui Queridos Nós Louvamos ao Senhor Por estarmos aqui Um dia de domingo Juntos aqui com pouquíssimo Só tem aqui algumas pessoas Mas eu creio Mas eu creio Que o corpo Vida em Cristo Está presente Podeis assentar Aleluia Então Deus tem uma palavra Para o nosso coração Nesta manhã Estamos enfrentando Dias difíceis Estamos enfrentando Dias de dores De sofrimentos Muitos estão agora Na sua casa Passando por lutas Passando por temores Por medos Por que não Pavores E nesse momento aqui Não era diferente O povo De Israel Estava saindo De um exílio Não um exílio De alguns dias De alguns meses Mas foi um exílio De setenta anos Muitos se acostumaram Ali com Os costumes Babilônicos E ali eles ficaram Mas tinha um Remanescente Que não se deixou Aleluia Se contaminar Pela cultura Babilônica Tinha ali Uns remanescentes Que sonhavam Com esse dia De que dia é esse? De sair Para voltar Para sua pátria Para Jerusalém Amada Oh, aleluia E Zacarias Que o nome dele Já começa falando Conosco Porque o nome dele Diz Deus Lembra Eu já quero Já começar a pregar Dizendo para você Que Deus se lembra De você Porque muitas vezes A gente acha que Deus Nos esqueceu Eu quero te dizer Que Deus Se lembra De você Ele está vendo As suas dores Ele está vendo As suas angústias O seu sofrimento As suas dúvidas Ele se lembra De você Eu sei Que tem momentos Que a gente dobra o joelho Parece que as nossas orações Como foi dito aqui Já hoje de manhã São meras palavras Porque nem sempre Nós ouvimos A voz de Deus É verdade Deixa eu dizer Algo aqui Que veio do alto Agora Tem momentos Na nossa vida Que a gente dobra o joelho E diz Senhor Eu preciso ouvir A sua voz Eu preciso Que o Senhor Fale comigo E muitas vezes Nos levantamos E não ouvimos Nada Nada É assim ou não é? Aí vem o sentimento Deus não me ouve Deus está distante de mim Querido Eu quero te dizer Nesta manhã Que independente De você Ouvir a voz Do Senhor Ou não Ele te ouve E você pode Não estar vendo Com seus olhos físicos Ou com seus ouvidos Naturais Mas o teu espírito Está com conexão Com o espírito De Deus Então pare de questionar Dizer Eu não vou orar mais Não Porque Deus Não está falando Comigo Ela vai Para de dizer Que não vai orar Mais Porque Deus Te esqueceu Ele se lembra De você Pensa aqui comigo Acontece comigo Acontece comigo E eu sei que acontece Com vocês Tem momentos Que a angústia bate Tem momentos Que o sofrimento Vem Aí a gente Corre e vai Para o joelho Ora Chora Se derrama Mesmo você levantando Dizendo Deus não falou comigo Mas a paz Já foi estabelecida Dentro de você Aquilo que estava doendo Não está doendo mais Aquilo que parecia Que não tinha jeito Já começa a ter Uma luzinha No final do túnel Sim ou não Sabe o que é isso? É o teu espírito Que foi alimentado No momento da oração Foi o seu espírito Que recebeu o comando Dizendo Aquetai-vos Eu sou Deus Aquetai-vos Que eu cuido De você Ei igreja É momento de orar mais Porque o clima É de pavor O clima é de medo O tempo é de pavor É pandemia Que estamos atravessando Mas os filhos de Deus Tem que estar conectados Com o Senhor Aleluia É tempo de choro Sim É tempo de se arrepender Sim É tempo de pedir perdão Sim Aleluia E nesse período aqui Vinha o povo Saindo da Babilônia Sofrido Um período grande De escravidão Mas os remanescentes Estavam ali crendo E Deus levanta Zacarias Como profeta Para estar ali Ajudando A esses dois homens Que eram Josué E Zorobabel Josué Sacerdote Zorobabel Era o governador Mas O comando O comando desses homens Não era fácil Porque ia lidar Com pessoas Sofridas Desiludidas Desesperançosas Depois de 70 anos De escravidão Não é fácil Mas Deus levanta O profeta Zacarias Como eu já disse O nome dele Dizendo Diga ao povo Que eu me lembro Deles Que o que eu tenho Para eles Estão de pé Todo livro De Zacarias É profético É Deus dizendo Aleluia Diga ao povo Que volte para mim Que se arrependa Aleluia Porque eu vou fazer O que eu tenho Prometido Eu quero te dizer Que Deus vai fazer O que ele tem Prometido Estou sentindo Deus já aqui Glória E eu sei que você Na tua casa Sinta a presença dele Te dizendo Eu me lembro O que eu te prometi Vai acontecer Oh glória E nesse Capítulo 3 Começamos a ler Começa dizendo E me mostrou O sumo sacerdote Josué Diante do Senhor E Satanás Estava A sua Direita Para que? Para se lhe opor Presta atenção Olha o cenário O sumo sacerdote Diante do Senhor Qual era o papel Do sumo sacerdote? Levar A oferta Ao Senhor Em prol dos Pecados Do povo E ali Naquele momento Deus Através daquela expiação Daquela ferenda Daquele holocausto Apagaria O pecado Por um tempo Do povo E quem estava ali? Satanás Como é que pode? Como é Que Josué Como sumo sacerdote Entra na presença De Deus E Satanás Está do lado Para se lhe opor Por que estava acontecendo isso? Se o sumo sacerdote Estava na presença Do Senhor E vale ressaltar Que a palavra Diz assim Satanás Estava do lado De Direito Toda vez que a gente Ouve falar Do lado direito Está representando O lugar de Jesus Lado direito É o lado De Jesus Você vê Que a palavra De Deus Diz que Jesus está Sentado ao lado Direito Do Pai Então toda vez Que a Bíblia Se revela Se fala Lado direito Está se falando De Jesus Agora no lugar Do advogado Do lugar Aleluia Do nosso advogado Estava Satanás Diante de Deus Junto com o sumo sacerdote Por que isso? A resposta Está lá no Versículo 3 Porque as vestes De Josué Estavam Sujas Nós sabemos Que toda vez Que a Bíblia Fala de vestes sujas Está se falando De Pecado Vestes sujas Vestes sujas É pecado Ah, mas ninguém Pode ir Com as vestes sujas Diante do Senhor Pode ser Estava lá Ele estava lá E toda vez Que nós estamos Com as nossas Vestes sujas Satanás Estamos dando Lugar a ele A se posicionar Contra nós E quer que eu te diga Uma coisa Ele faz o papel Dele muito Bonitinho Porque o papel Dele é o que? Se opor Mas eu quero te Lembrar Nesta manhã Que isso aqui Aleluia Foi uma visão Que Zacarias Teve Do que estava Acontecendo No momento Foi uma visão Que Zacarias Teve Que era o estado Momentâneo De Israel Mas também Nós vamos ver Aqui Aleluia É por isso Que esse versículo 3 A gente pode chamar Do versículo Que Representa Todo o evangelho Porque está aqui Descrito Todo o projeto De Deus Eita Glória Oh Aleluia Satanás Se Vivia E vive Que toda vez Que a gente Que Alguém Surge as suas vestes Ele Se posiciona No lugar dele Para lhe acusar E ele faz Isso muito bem Para se lhe opor Quem sabe Naquele momento Ali Josué Apresentando No ouvido De Josué Diz Quem é você? Você pensa Que eu não vi isso? Não Você pensa Que eu não sei Que você fez isso? Não Você pensa Que eu não te vi? Aleluia No Facebook Não Você pensa Que eu não vi? Não vejo O que você faz Quando você está sozinho No seu quarto? Não Você pensa Que eu não vi? Não estou vendo O que você está vendo? Não O que você está ouvindo? Não Aleluia Oh glória Mas é momento De nós nos alegrarmos Nesta manhã Por quê? Porque no versículo 2 O Senhor vai dizer Para Satanás Não é Josué É o Senhor Que vai dizer Para Satanás O Senhor te repreenda Oh Satanás Aqui está dizendo O que Deus fez Ao nosso favor Ele já colocou Satanás No lugar dele Aleluia E ele não tem mais poder De estar do teu lado Te acusando Por quê? Oh glória Por quê? Porque ele já te deu Aleluia Olha a resposta No versículo 3 Ele te deu Vestes Versículo 4 Novas Diga comigo Eu tenho Vestes novas Oh glória E olhe para cá Eu acho lindo Quando a Bíblia fala De vestes novas Porque aqui está bem claro Que não foi você Que se vestiu Não foi Josué Que se vestiu A Bíblia diz O Senhor Deu ordem Coloca vestes novas Nele Ele está dizendo Para mim Para você Não é você A capacidade Não vem de você Vem de mim Diz o Senhor Eta glória Eu te vesti De vestes novas E toda vez Que a gente Ouve isso A gente entende Que Deus Ele é lindo E colocar vestes novas Se a gente for lá Para o livro de Gênesis Nós vamos ver Adão e Eva Pecaram E porque pecaram Os olhos foram abertos E viram que estavam Nus E eles Preocupados Em esconder A sua Nudez Pegam Folhas De figueira Mas folha De figueira Não cobre Nudez De ninguém Porque quando O sol bate Qualquer folha Seca E a nudez Vai aparecer Aí vem Deus No cenário Aí vem Deus No cenário Dizendo Depois que dá A sentença deles Eu vou te cobrir O que é que Deus faz Mata um cordeiro Ora Mandala Cajuramanai O que é que eu te digo uma coisa Pele de cordeiro Filho Aleluia É coisa de excelência Pele de cordeiro É coisa rica É coisa poderosa Porque tudo que Deus nos dá Aleluia É de excelência Veste de figueira Quer dizer Das coisas humanas Da capacidade humana Da capacidade humana A capacidade humana Seca e murcha A capacidade humana Seca e murcha Mas aquilo que Deus faz Aquilo que é divino Aquilo que vem da parte do Senhor É de excelência De excelência O diabo pode estar dizendo O diabo pode estar dizendo Não merece não Porque as vestes estavam sujas Deus está dizendo Eu já te troquei as suas vestes Ele já fez Ele Deus chama o animal E faz as vestes Para radão e erva Nós vamos ver também O filho pródigo O filho pródigo Pega toda a herança dele E vai e gasta tudo Dissolutamente Chega ao nível de estar Aleluia Sem nada a mais Nem para comer Nem para beber Nem para vestir Chegou ao ponto De trabalhar com porcos Quem trabalha com porcos Fede Sim ou não? Se ele chegou ao nível Mais degradante Que era trabalhar com porcos Que para judeu É o pior nível Que um homem poderia chegar Ele chegou Então ele não tinha mais Nada Mas ele caindo em si Disse eu vou voltar Outra glória Eu vou voltar Para a casa do meu pai Não quero nem Que ele me receba Mais como filho Porque eu não sou digno Mais de ser filho Eu vou dizer a ele Eu me satisfaço Em ser apenas Um dos seus escravos Dos seus servos Só que o que ele não sabia Que desde que ele tinha saído O pai o aguardava O pai já tinha Aleluia Preparado O cordeiro Aleluia Já estava sendo engordado Ele não sabia Que o pai Já tinha preparado Vestes Vestes É da glória Quando ele chega Abraça o pai Pedindo perdão Aleluia O pai dá a ordem E o servo diz Ei Pega o que? Uma roupa qualquer? Pega qualquer tecido aí A melhor veste Ei, ei, ei Eu quero profetizar Que o que está chegando Para você É coisa grande Da parte do teu pai Aleluia Ele está te dizendo Eu estou colocando Vestes novas em você Ei, mas chegou o tempo Chegou a hora Das vestes de vergonha Das vestes de pecado Das vestes de humilhação Ser substituída Eita Deus Eu estou sentindo ele aqui Vem, vem, cala Mas tem que esturar Manai Vai ter vestes novas Meu Deus Obrigado Vai ter vestes novas Porque é assim que Deus faz Você está esperando no Senhor Se prepara Porque o que Deus está preparando É coisa de excelência No versículo 2 O Senhor diz a Satanás Repreende Você está repreendido E Deus já fez isso E eu quero te dizer Que você não precisa mais Lutar com o diabo Você não precisa mais Gastar sua energia Com ele Porque ele já foi Vencido Se a gente for com um pano de fundo aqui Nós vamos ver Aqui falando sobre O anjo do Senhor E o Senhor O anjo do Senhor E o Senhor Então toda vez que a Bíblia fala do anjo Está falando do próprio Cristo Que estava ali Eita glória Mas o Senhor Mas o Senhor O Senhor te repreende Oh Satanás Aqui está o projeto Levecás Aqui está o anjo do Senhor Aqui está a profecia Aqui está a profecia Uma revelação Do que iria acontecer E olha E olha que essa profecia Foi 530 anos Antes de Cristo Eu quero te dizer Que o que Deus falou Ao teu respeito Vai acontecer O projeto de Deus Na tua casa Na tua família Está de pé Vai acontecer Aleluia O Senhor te repreenda Satanás E foi o que aconteceu Jesus venceu Satanás Na cruz do Calvário Pela minha vida E pela sua vida Ele foi no nosso lugar E repreendeu Aqui você não pode mais Porque agora Eu tomei a chave Aleluia Eita glória Com você O diabo Não pode mais Não tem autoridade De pegar nem Num fio de cabelo Nosso Não é esse Não é esse Um tição Tirado Do fogo Você sabe o que é Um tição Tirado do fogo É o que nós Estávamos predestinados Ser consumido Pelo fogo É um Vamos imaginar Um pedaço de pau Colocado ali Numa fogueira E já estava queimando Queimando E em certo momento Foi tirado do fogo Aquele tição ali Estava já predestinado Aquele pau ali Já estava predestinado A ser consumido Assim somos nós Estávamos condenados A sentença era morte Era dor Era sofrimento Aleluia Mas fomos tirados Do fogo Alebastê Queimstura Ei Pode ter até cicatriz Aleluia Do fogo Você pode estar Aqui até com cicatriz Do fogo Alebastê Queimstura Manai Pode ter ficado Até cicatriz Aleluia Mas o Senhor Mas o Senhor Tirou do fogo Ei Deus está dizendo Aleluia Eu vou te tirar Você foi tirado Não tem mais nada O fogo Não vai te consumir Porque eu Te arranquei Você Eu Somos um tição Que foi tirado Do fogo Quando tira Aquele pau Do fogo O fogo Vai apagando Aqui Esse fogo Não representa A presença De Deus Fica claro Esse tição Que a Bíblia Está se referindo Aqui É o fogo Que iria nos consumir Do pecado A sentença Que arder No lago de fogo E enxofre Quando tirou Aquele pau Aquele tição Que o fogo Acabou Quando a gente tira Vai ficar A mancha Da parte Que estava quebrado Queimado Sim ou não Assim somos nós Muitas vezes Temos cicatriz Cicatriz O tempo de pecado Cicatriz Ainda dentro De nós Que ainda não foi Totalmente Removida Mas não se preocupe Não Vai ficar Só a cicatriz Não se preocupe Não Porque as vestes Já chegou As vestes Novas Aleluia Deus arrancou Arrancou Com o poder Diz aqui Esse fogo Que era para destruir Não vai destruir mais Porque eu já Arranquei Não é você Com a sua capacidade Foi ele Que fez Na sua vida Não deixe Mas Satanás Te acusar Porque olha para cá Sabe porquê O diabo Muitas vezes Ainda Tem muitas vezes Ou tem ainda Ação Muitas vezes Em muitas vidas Porque nos falta Entendimento Do que Deus Já fez Por nossas vidas Aí nós olhamos Para a nossa capacidade Puxa Não era para mentir Mas eu menti E aí Em vez de se arrepender Dizer Eu sou Eu tenho vestes novas Eu sou uma nova criatura Em Deus Ficamos dando ouvido A Satanás Dizendo Está vendo Está vendo Que você Não tem vestes nenhuma Está vendo Que você Aleluia Ainda Não é ninguém Está vendo Que você É pecador Sim Todos nós Somos pecadores Não vivemos mais Na prática do pecado Porque não podemos Porque quando o entendimento Chega De quem nós somos Em Cristo Jesus O pecado Não nos domina mais Por quê? Porque o entendimento Chegou Vale ressaltar Toda vez Eu falo isso aqui Que Deus Não tem só interesse De nos salvar Nós não fomos criados Para a salvação Nós fomos feitos Para sermos santos Porque Deus Nos criou Para a comunhão Com Ele Para a unidade Com Ele Então o maior Projeto de Deus Não é que nós Sejamos salvos É que nós Sejamos Santos E o verdadeiro Santo Aquele que é Santo Ele já Se separou Do mundo Porque Santo Significa isso Separado A prática Dele se separar Do mundo Vai levar Ele a ter Uma vida Santa Mas não só De não praticar O pecado Mas de não mais Desejar O pecado Porque o verdadeiro Santo Aquele que verdadeiramente Já está com vestes Novas Ele tem Ele sofre Uma mudança De mente De pensamentos De atitudes De desejos Porque Ele é Transformado De dentro Para fora Antes Eu lutava Para não ter Maus pensamentos Eu lutava Para a minha Carne não Me vencer Eu tinha que lutar Contra aquilo Que estava Impregnado em mim Porque cada um Sabe Qual é a sua Fraqueza Mas a prática Que me levou A entender Que Deus Já colocou As vestes Novas em mim E eu Cedi Eu entendi Que hoje Eu sou Separado Vai me tornar Santo Então se eu sou Santo Eu não tenho Mais essa vontade Se eu sou Santo Os meus gostos Mudaram Se eu sou Santo O pecado Para mim Vai feder Sim ou não Quanto de nós Aqui Viemos para a Precisa do Senhor Gostavam de beber Eu era uma delas Tomava uma cerveja Lerda No começo Pastora Foi instantâneo A senhora Parou de gostar De cerveja Assim instantâneo Não Mas o entendimento De que eu tinha Tomado uma decisão E queria me Separar para Deus Me levou A hoje Ter pavor Até do cheiro E quando eu olho Uma pessoa Ainda escravo Desse hábito De beber Eu sinto misericórdia Porque um dia Eu estive ali Do mesmo jeito Com quem já um dia Se drogou Já foi viciado Em cocaína Do mesmo jeito Uma pessoa Que no mundo Era prostituto Não podia ver Tinha problema sexual Porque tem pessoas Que vêm para o evangelho Que vêm para Cristo Com essa deformidade Que deformidade é? Problemas sexuais Ok? Tem pessoas Que vêm Com várias deformidades Mas quando O entendimento Chega E toma uma decisão De se separar E entende Que Deus colocou Umas vestes novas Oh glória Aquilo vai sendo Transformado E quando você Dá por si Você está sendo Um instrumento De Deus Para ajudar Outras pessoas Que estão vindo agora Com o mesmo problema Que atuava Na sua vida Porque o entendimento Chegou Porque a transformação Chegou Quem está entendendo Dá uma glória a Deus As cicatrizes Vai ficar Foi o tição Que tirado do fogo O fogo da aflição O fogo do vício O fogo das drogas O fogo da prostituição O fogo da ira O fogo do ódio Da carnalidade Da promiscuidade Mas foi arrancado Deus te arrancou De lá Este lugar Não te pertence mais Estava diante Do Senhor O sumo sacerdote Mas a providência Chegou Quem foi a providência Deus Que repreendeu Satanás Quando O anjo Chega ali Repreende Satanás Satanás Sai Aleluia Isso aqui Uma prefiguração Do que aconteceu Na cruz do calvário Aí o anjo dá ordem Aos servos dele Dizendo aos outros anjos Vem Troca as vestes Oh glória Vem Troca as vestes dele Tirar-lhe as vestes sujas E coloca Oh glória Versículo 4 Tirar-lhe estas vestes sujas E diz para ele Tirei de ti Toda Toda Vocês não estão entendendo Tirei de ti Toda a tua Iniquidade Ele disse que tirou Porque você vive Lembrando Ele disse que tirou Arrancou Toda a sua Iniquidade Porque você vive Todo dia Pedindo perdão Pelas mesmas coisas Ele está dizendo Eu já tirei Tudo Ah porque se eu não Pecasse Ah se eu não tivesse Feito aquilo Ah porque se não Como é que eu estaria Hoje Deus disse Já tirei toda A tua iniquidade Aí os anjos Veio Tirou as vestes sujas De Josué E colocou as vestes Limpas Eita glória Agora Josué A presença de Deus Que representa eu e você Porque nós somos Sacerdócio real Povo escolhido Santo Separado Oh para que? Para engrandecer O nome do Senhor Aleluia Oh glória E diz mais Além das vestes novas Diz assim Põe ali Um turbante Uma mitra Limpa Sobre a sua cabeça Nos turbantes Tinha uma Plaquinha aqui Santo 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 Eita glória Aí Por que o turbante Tinha que estar na cabeça? Porque a cabeça aqui Está o campo de batalha É por isso que Jesus Chegou e veio do alto Agora Jesus chega para o discípulo Para Pedro E o Pedro Diz assim Não, lavar meus pés Só não Lava tudo Ele disse Não Só vou lavar os teus pés Porque o teu corpo Já está Limpo Eita glória Aí coloca a mitra Coloca o turbante Dizendo Aqui esse turbante Vai estar mostrando Aonde você chegar Que você é santo Que você é santo Aleluia E o turbante Também Não vai permitir Que as coisas Deste mundo Venha Te contaminar Contaminar Sua mente Eita glória Por isso eu quero te dizer Ei Coloca o turbante Não deixa que as coisas Deste mundo Te paralise Não deixa que as coisas Deste mundo Vinha te contaminar Você teve as vestes Trocadas Você tem o turbante O turbante Declara Eu sou santo Aleluia Eita glória E puseram Uma mitra limpa Sobre a sua cabeça E o vestido De vestes E o anjo Do Senhor Estava Ali Eita glória E o anjo Do Senhor Disse a Josué Se andares Nos meus caminhos E se observares As minhas ordenanças Também Tu julgarás A minha casa E também guardarás Os meus atos E te darei lugar Entre os que estão aqui Quem é que estavam ali? Os anjos Não, não Você entende isso Você entende isso Aleluia Tudo que o diabo quer É que você não entenda Quem é você O que Deus fez por você Isso aqui fala Do que Jesus fez por nós Fala de graça Fala de misericórdia Fala de amor Jesus já fez Por nós Jesus já fez Tudo aquilo Que você não podia Aí lá em Efésios Como foi lido Aqui na estante Esse Essa profecia Já se cumpriu Através da Da morte de Cristo No Calvário Por mim E por você Aleluia Aí agora Lá em Efésios Como nós lemos aqui Ele diz Na sua fraqueza Busca o poder de Deus Na sua fraqueza Busca o poder de Deus Porque foi liberado Está dentro de você Você tem uma pessoa Dentro de você Que é o Espírito Santo Que lhe diz Todo dia Você não está só Aleluia Eu te coloquei Vestes novas Eu coloquei O turbante E ainda mais Jesus quando chegou Ali o discípulo Foi o que ele fez Quando ele estava Foi ressuscitado Ele assoprou E disse Receba Você entende isso O poder que você tem Aleluia E por que está deixando O medo Porque está deixando O pavô te dominar Não vou fazer menção aqui Que ninguém morra Não Mas é Quem tem entendimento O que está te aguardando Não tem medo da morte Ah Ah Não Porque Ei Eu quero morrer A senhora quer morrer já Pastora Eu não Eu sei que eu tenho muito ainda Para fazer Para o Senhor E vou fazer Aleluia Se Deus permitir Eu já Sempre estou dizendo Que eu quero ficar aqui Velhinha de cocô Dizendo Só o Senhor É Deus Aleluia Mas não é por isso Que eu vou viver Com medo de morrer Porque quando você Deita a sua cabeça No travesseiro E quer se desconectar Da pressão do mundo Não sei você Mas eu tenho A visão De Ele estar me recebendo Do céu se abrir Aleluia Da festa que é lá Do prazer que vai ser Bailar com Ele Andar lado a lado com Ele Caminhar com Jesus Ei A gente nunca viu Ninguém que já foi arrebatado A morte Dizem que queria voltar O negócio lá é bom demais O negócio lá é bom demais Então o crente tem medo de morte Aleluia Ah, mas não vai ser por isso Que nós vamos ser irresponsáveis Não Porque como eu sempre estou falando Nós temos que ser exemplos Para tudo neste mundo Nós temos que conscientizar Mas medo não Se precisar visitar alguém doente Vá Que Deus é contigo Coloca as mãos Repreende Você Teve autoridade Recebeu autoridade Para curar o enfermo Aleluia Vá Aleluia Eu quero te Terminar dizendo algo Para você Não deixe Não deixe O diabo te enganar Não deixe que o pecado Te tire da presença do Senhor Não deixe que o diabo te engane Por causa das suas fraquezas Não largue o Senhor Por nada Está fraco Continua com o Senhor Ah, eu não estou conseguindo Continua com Jesus Ah, mas dentro da igreja É tantos problemas Continua com Jesus No mundo tem muito mais problema Ah, mas dentro da igreja Tem pessoas difíceis No mundo tem pessoas Muito mais difíceis Só que aqui dentro Tem uma diferença Todos nós estamos No processo Alabaste Que estuda Aqui dentro Você tem esperança Lá fora Você não tem nada Larga Jesus Quando o diabo Tentar te enganar Diga Minhas vestes foram trocadas Minhas vestes foram trocadas E eu vou terminar Dizendo algo para você Sabe por que Ainda Você não olhou Para você E não tomou O entendimento Do que Deus tem Para você Porque a sua visão Ainda está fechada Porque quando você Abrir seu entendimento Você vai entender Que você tem um pai Que zela por você Que se lembra De você Dá essa carinha Diz para meu povo Sofrido Diz para meu povo Que está saindo Da escravidão Diz para meu povo Que está nessa quarentena Que eu me lembro Deles Que eu estou no controle Eu estou no controle Ele se lembra de você Ele está guardando você Ele está guardando a sua casa Ele se lembra de você E eu quero profetizar Deus Abra a tua boca Proclame que Jesus É Deus E que Ele está no controle De todas as coisas Eu quero orar por você Que está aí na tua casa Feche os teus olhos Ore neste momento Pai Estamos orando Senhor Senhor Oramos pelo mundo Pelas nações Oramos Pai Pelo Brasil Pela América Estados Unidos Senhor É Europa Meu pai Oh Senhor A Índia Também Meu Deus Entra com a tua providência Perdoa Perdoa Meu pai Os nossos pecados Perdoa Senhor Dei de misericórdia Pai Nós cremos Que esse vírus Já chegou ao fim Já chegou ao fim Já chegou ao fim Nós cremos Senhor Que foi um despertamento Não só para o Brasil Não só para a Europa Mas para todo mundo Que o mundo desperte Que existe um Deus Existe um Deus no céu Que está no controle Que é digno de toda adoração De toda exaltação Por isso nós engrandecemos O teu nome Clamamos a ti Venha a nós O teu reino Cumpre em nós Pai A tua vontade Os teus designios Manifesta Pai O teu poder Sobre nós Senhor Visita Pai Este lar Esta família Que foi desempregado Pai Senhor Que está sem saber O que vai dar Para os teus filhos Porque talvez Seja ambulante Empresas Pai Que estão fechadas Senhor Manifesta o teu poder Eu sei Senhor Da glória Que no final Aleluia A glória do Senhor Irá resplandecer Senhor Porque nós não confiamos Na economia Nós não confiamos No homem Nós confiamos No Senhor E é do Senhor Que vem A nossa Força E que o amor De Deus